Eu quero voltar com a Ana Paula Lemos, lá em Patos de Minas, porque nós tivemos a prisão de um homem por tráfico de drogas. Onde foi essa prisão, Ana Paula? Essa prisão foi em patrocínio, Mônica. A polícia militar de patrocínio fazia um patrulhamento ontem na região do bairro Santo Antônio, quando, na rua Iracema Maria de Jesus, eles se depararam com esse homem de 29 anos, que estava em atitude suspeita e que, quando percebeu a presença da polícia, demonstrou bastante nervosismo. Então, os policiais foram até ele, realizaram buscas e encontraram com ele 40 porções de maconha e também uma quantia de 20 reais em dinheiro. Mônica, diante do exposto, esse homem foi preso em flagrante delito e esse material aí, a droga, essa quantia de dinheiro, foi apreendida, encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, lá da cidade de patrocínio. Mônica. Muito obrigada, Ana Paula, trazendo informações de patrocínio. Um grande abraço à turma que acompanha da cidade de patrocínio, viu?